Vou chamar aqui a Ilse. Tô aqui. Tudo bem, Ilse? Tudo bem. É sobre o RQC e a mesa radiômica. O RQC foi... Eu tava sentindo dor na cervical antes de fazer o curso, né? Eu fiz o RQC1 e aí na época que eu tava fazendo o RQC1 eu sentia muita dor na cervical e cheguei a ter inchaço nas pernas. Fiquei com a mão roxa e os pés também. Então tava ficando... O quadro tava ficando bem difícil. E após eu fazer o RQC e continuo fazendo, né? Até hoje eu faço todo dia de manhã, depois da minha meditação. Eu faço o tempo, o meu ritual. E os benefícios foram muito além da minha saúde, né? Foi principalmente o financeiro, né? Tava na época... Eu tava até sendo despejada do apartamento que eu morava. E os meus negócios estavam assim uns três meses que meus clientes não estavam pagando e tal. Os negócios estavam bem difíceis. E no terceiro dia eu fiz um atendimento com a doutora Eveline também na mesa radiônica. Esse atendimento na mesa radiônica, no terceiro dia, ele começou a destravar negócios que eu tinha feito, negociações que eu estava há seis meses, há um ano, e negociações foram finalizadas. Consegui comprar minha casa, uma casa, assim, melhor do que a casa que eu imaginava ter. Eu tenho hoje uma... Assim, vou dizer que é uma mansão, né? Mas, assim, é uma casa, assim, melhor do que eu pensei, entendeu? Bem localizada. Consegui comprar ela. Aí quando eu defini o meu propósito, que seria trabalhar mais, assim, mais profundamente com o RQC, de difundir no meu propósito de vida mesmo, conseguir negociar um terreno lindo, de frente para o Rio, em Silves, né? Onde ele falei, né? Que eu queria aquele lugar. Consegui pagar a ele. Uma parte, né? Que até o valor alto, mas, então, consegui me estabelecer nessa parte também. Então, depois que eu me defini de cura, ela veio bem além, né? Veio além nessa parte financeira e hoje está no meu propósito. Quero difundir o RQC, trabalhar como Zona Azul em Silves como meu propósito, porque eu sei que valeu a pena, né? Já tem seis meses, emagreci 15 quilos. Eu estava bem além do peso, já estava com a minha autoestima bem baixa mesmo. Então, esses 15 quilos, assim, eu até brinco com o meu filho que, desses cinco meses para cá, eu já estou aparecendo hoje, visualmente, como a irmã do meu filho, né? Foi maravilhoso, assim. E toda uma alimentação. Fiz o detox, estou fazendo o detox direitinho. Quando chegou 21 dias, eu disse, poxa, agora eu não vou parar mais, não. Agora eu vou seguir. E agradeço muito a vocês. Por toda essa transformação.